A Câmara Municipal de Évora homenageou o ex-ciclista Eddie Merckx, que ainda hoje é o atleta mais vitorioso de sempre da história do ciclismo mundial, com um total de 525 vitórias, considerado por muitos como o melhor ciclista de todos os tempos. O canibal, alcunha que lhe foi aplicada pela sua incrível ambição de vencer e a forma voraz como o fazia, esteve em Évora no âmbito da prova da UCI, a que dá nome, grande fundo, Eddie Merckx. A autarquia borense não quis deixar de homenagear este ex-ciclista pelo seu brilhante palmarés, mas também por ser uma referência do desporto mundial e um incentivo à promoção da prática desportiva por parte das populações, como referiu o presidente José Ernesto de Oliveira. Permitam-me também, portanto, uma palavra de referência àquilo que Eddie Merckx hoje representa, e a sua presença aqui em Évora, representa destino para uma estratégia que temos vindo a seguir, de promoção do desporto e particularmente do ciclismo, de uma forma aberta e de uma forma estimulante para toda a população. Temos várias iniciativas ao longo do ano em que procuramos, acima de tudo, que o desporto, ou pelo menos que a vida ativa, seja uma constante da população da nossa cidade. Entretanto, Eddie Merckx congratulou-se pelas palavras do presidente da Câmara Municipal de Évora, que agradeceu, e não esqueceu, o nosso Joaquim Agostinho. Quero agradecer por toda a hospitalidade que me tem sido proporcionada em Évora. É um prazer estar aqui, pois penso que podemos ajudar a promover o ciclismo em Portugal com a prova Grande Fondo Eddie Merckx. Mas, sobretudo, pela homenagem a um grande amigo pouco em Corri, o Joaquim Agostinho, que, como sabem, faleceu num trágico acidente. Espero que a nossa presença aqui possa ajudar a promover o ciclismo em Portugal. O grupo desportivo Santo António e a Federação Portuguesa de Ciclismo aproveitaram também a ocasião para homenagearem Eddie Merckx, o ciclista mais vitorioso da história do ciclismo mundial. O grupo desportivo Santo António e a Federação Portuguesa de Ciclismo.